E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje, cabaré, cabarezinho, cabarolo, porque estou gravando de madrugada. Fiz uma pequena mudança de planos aqui, vou explicar pra vocês já já. Só pra lembrar, se a gente tiver alguma notícia importante, vamos supor, vai, fecha o marinho. Agora de manhã, você não vai ter informação nesse vídeo de hoje, da uma da tarde. Então a gente confere no vídeo das oito, nove da noite, não tem problema nenhum. Está marcada pra agora, uma hora da tarde, quando você estiver começando a ver esse vídeo, a apresentação do Pato, porque ontem não teve, porque roubaram os cabos ali na região da Barra Funda. Então, por isso que não foi feita a apresentação do Pato. Está prevista pra hoje, a uma hora da tarde. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada, então a previsão era essa, que uma hora da tarde ele foi se apresentar. Estou muito curioso pra saber com qual camisa Alexandre Pato vai usar, porque eu já quero mandar fazer a minha lá na São Paulo, uma linha do Alfa Shopping. Aliás, estou ansioso pra saber, porque falei com o pessoal da loja lá, todo mundo dizendo que o pessoal já está querendo comprar. Sete, dezenove, será que a doze, que era do Pedrinho, vai pro Alisson? O Alisson vai dar sete pro Pato? O Pato vai jogar com a dezenove, que foi o pedido do Felipe Massa, que é São Paulino, amigo dele. Vamos saber daqui a pouco. Siga as redes sociais da esportesbet.io, patrocinadora master do São Paulo e patrocinadora desse modesto canal. Várias promoções. Hoje tem sorteio, hein? Hoje tem sorteio da camisa autografada. Então, vai lá na bio do Barolo Vídeo no Instagram, você clica, peixe o cadastro e já está concorrendo. Tem uma camisa por semana até dezembro. Não perca tempo, tá bom? Fiz uma mudança de planos pelo seguinte, gente. Os assuntos que a gente vai falar, que eu ia falar hoje lá do Dorival, da gestão de pessoal, do Pato, a gente pode falar nesse vídeo aqui, meio por cima, mas podemos deixar pra falar no vídeo da noite. Não tem problema. Ontem eu gravei o vídeo sobre o Marinho e fiz o Joga Fácil. Depois que eu terminei o Joga Fácil, fiquei aqui trabalhando em umas outras coisas e comecei a ver os comentários das pessoas comentando. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O que me fez mudar de ideia é gravar um comentário sobre a opinião de vocês sobre o Marinho. Poucas vezes eu propus uma opinião de vocês, dos amigos, e poucas vezes esteve tão dividido. A torcida tão dividida. A gente já falou aqui de Daniel Alves, já falou de Pato, já falou de treinador, já falou de um monte de gente aqui. Eu pedindo a opinião de vocês. Foi muito dividida. As opiniões estão muito divididas. Com uma leve tendência, quer dizer, não sei se é leve, mas uma tendência da torcida não querendo o Marinho, principalmente pelo valor. Principalmente pelo alto salário. Sério que ele ganha 800 mil no Flamengo? Por ser disciplinado também. Mas ficou muito dividido. Eu falei, pô, curioso. Vou pegar aqui e fazer um apanhado dos comentários e vou fazer um comentando comentários. Além, é claro, da gente se aproximar mais e eu aproximar mais dos amigos. É uma espécie de reconhecimento pra você que tá sempre aqui. importantíssimo saber a sua opinião, porque a sua opinião sobre o São Paulo me interessa muito e eu fiquei muito curioso. Então, nesse vídeo aqui, eu fiz um apanhado, porque chegaram muitos comentários. Eu fiz um apanhado mais ou menos da tendência do que foi. Você vai ver que vai ter comentário a favor, comentário contra, comentário questionando, comentário preocupado. Então, essa foi a tendência. Vamos lá? Então, ó. João Pedro Mondini Stuani. Barolo, porque o João Pedro tá falando do meia, porque eu falei, na minha opinião, eu vou deixar o vídeo na janelinha que eu gravei ontem pra você, se você não viu. Eu, pra mim, a prioridade é o meia de ligação. E o João Pedro falou o seguinte. Barolo, o meia, que é um bom jogador e uma boa oportunidade de mercado agora, seria o Matias Rojas, do Racing. Porém, o São Paulo está ficando pra trás. O Corinthians já está em negociações com ele. Chance grande. Perdemos uma boa oportunidade para um rival. Eu tinha ouvido falar que outros times também estariam interessados nesse jogador aí do Racing. Botar fogo. Então, eu continuo achando que a principal deficiência do São Paulo é a falta de um meia de criação. Ah, é fácil de arrumar? Não, não é fácil de arrumar. É uma posição carente, dificílima de se arrumar. Você pode ver. São poucos times que têm um meia de qualidade pra fazer a ligação ali. A gente está com esperança no Gabi, que nem é a característica dele, que tem um passo diferente, que joga pra frente. Por isso que eu falei e o João Pedro concordou comigo. Você tem razão. Tem muita gente atrás desse... Eu não conheço esse cara. Juro por Deus, eu não conheço. Matias Rojas, estou ouvindo falar dele agora, nos últimos dias. Mas eu acho que o São Paulo precisa. E aí é o que eu falo, né, gente? Tem que pesquisar o mercado, tem que ir atrás. Não é só ficar esperando o telefonema de empresário. Assim até eu contrato o jogador, né? Elter Augusto. Olha o que ele fala. Marinho, o novo Nicão. Só se machuca. Jogador de uma temporada e recebe igual o Éder, 800 mil por mês. Igualzinho o Luan, o rei da América que virou encosto no Corinthians. Ninguém quer. Aí o São Paulo faz um contrato de três anos com um cara desse, depois fica no prejuízo. Já é velho e a tendência é só ladeira abaixo. Lembrando que o Marinho tem 33 anos, a mesma idade do Alexandre Pato. Então, isso que o Elter falou me chamou a atenção esse comentário, porque eu lembro que a gente falou a mesma coisa do Éder. Eu sei que o Éder era mais velho, né? Estava com 36. Jogadores que vêm ganhando uma fortuna, que já não são mais garotos, no caso do Marinho. O Éder já estava em fim de carreira. Mesmo uma contratação inexplicável. Para mim é um absurdo pagar 700, mal para o Gupro Scheder. Mas o Elter lembrou bem aqui. O Marinho teve uma temporada excelente no Santos. No Flamengo não conseguiu se destacar. Ele faz essa comparação com o Luan aqui, que o Luan também enganou muita gente. Está lá no Corinthians recebendo. Esse comentário me chamou muita atenção. Rubinho Moreira. Marinho, se vier, será um ótimo reforço. Pato tem técnica e visão de jogo. Acho que como atacante não dá mais. Talvez como meia. Eu estou separando esse comentário do Rubinho, que ele está falando do Pato jogar como meia. E aí, muita gente tem falado isso, que o Dorival pode usar o Pato como meia. Sabe o que eu acho, gente? O Marinho não é meia, atacante, né? Sabe o que eu acho? Você fica improvisando o jogador. Você fica improvisando o jogador. Tem que contratar um cara da função. Ah, mas ele não joga de meia, mas vai ajudar. Ah, o Gabi não é meia, mas joga de meia. Ah, o Rato não é meia, mas joga de meia. Não é contrato meia. Contrata um especialista na posição. O São Paulo já está cheio de improvisação, porque o Seneng foi mal montado, com os pedidos do Rogério Senne, com os jogadores contratados que exageram em algumas posições, carência em algumas posições. Aí você contrata um cara para se adaptar ao Pato, para se adaptar a uma nova função. Não sei, não concordo. Acho que eu devia pesquisar para trazer o meia de qualidade. Marcos Câmara. Para mim, o Marinho é outro cliente para o Resort SPFC. Outra lembrança boa aqui. Quando ele estava no Santos, fez doce. Não veio para o São Paulo e abandonou o Santos para ir na boa fase do Flamengo. É como aquela mulher que você se interessa, dá uma ideia e ela fica te esnobando. Além do Marcos fazer esse comentário, muita gente lembrou que o São Paulo já foi atrás do Marinho. E aí a proposta não interessou, ele recebeu uma proposta do Flamengo e vazou. Então foi bem lembrado esse comentário aqui. Ademir Basílio. Barolo, como o técnico é o Dorival, que amigo do Marinho pode dar certo. Desde que o Raim saiu, o São Paulo ficou sem um meia. Caramba, já faz tempo, hein? Isso é histórico, o buraco nessa posição. Ademir, muita gente também falou isso, sobre a relação dos comentários. Por isso que eu estou fazendo um apanhado, que a opinião de um reflete a opinião de muita gente. O problema não é, eu acho, é a minha opinião. O problema não é nem a questão do Dorival e o Marinho, não é nem o futebol do Marinho. Para mim o problema está no salário do Marinho, na negociação que será feita. Você viu? O amigo lembrou que vai fazer três anos de contrato com o Marinho? Não sei quanto tempo, mas estou chutando, estou dando uma hipótese aqui. Você traz um jogador para um clube que está devendo salário para jogador. Um jogador que não vai querer ganhar muito, não vai querer reduzir o salário desse foro, 800 mil, para quê? Para 100 mil? Para 200 mil? Então é complicado. Marquinho Leal. Boa noite, Marulo. Marinho vive lesionado. Foi indisciplinado no Flamengo e tem alto salário. Não sei se vem mesmo. Se vier, é torcer para que jogue bem como jogou pelo Santos. Está vendo? As lembranças que a gente tem do Marinho jogando bem são no Santos. E aí, esse caso de indisciplina nele, porque se você não sabe, o Marinho está afastado pelo São Paulo, ele se recusou a viajar para o Chile, o Flamengo jogou, o São Paulo queria que todos os jogadores estivessem lá, viajassem e ele não viajou. Mas visivelmente forçando uma saída, porque ele está sem espaço no Flamengo. Não sei se o Marinho é indisciplinado, mas com certeza ele está fazendo isso para forçar a saída dele. Felipe Gomes. Marinho cairia como uma luva num 4-3-3. Pato na esquerda, Marinho na direita e Caleri centralizado. Ainda faltaria um 10 de verdade, porque Luciano, sem chance, era irmão do time. Ficaria para a reserva do Caleri. Cara, eu sinceramente não sei. Não sei. Pato na esquerda. Não sei. Sinceramente não sei, Felipe. Pode ser uma hipótese se o Marinho chegar mesmo, mas sinceramente não sei. Eu concordo com você que falta o meio de ligação. Ademir, SPFC. Salve, tiozinho. Boa noite. Like no vídeo antes de reproduzir. Boa. De reproduzir. Boa. Sobre o Marinho e as críticas que recebe da torcida do Flamengo, lá eles estão criticando o Gabigol e o Cebolinha. Às vezes o mau momento do cara no clube é uma forçação de barra para ralar de lá. Assim como o Pato, ela é melhor que quase todos da posição que temos no São Paulo. Claro, se enquadrando no orçamento do clube. Eu traria. Caso o Dorival consiga recuperar uma nota 7 daquilo que ele jogou no Santos, já seria uma boa contratação. Então, Ademir, de novo a gente entra na questão da grana. De novo a gente entra na questão da grana. Concordo com você que o Marinho do Santos, que jogou no Santos, tem mais qualidade que alguns jogadores que estão no São Paulo. Concordo. Só que eu acho que ele não tem tanta qualidade assim para se fazer um investimento pesado nele. É a minha opinião. O Wesley Aparecido. Tem primeiro que arrumar a casa. Pagar o que se deve para depois investir. Mas o Marinho seria útil demais no time. Falta esse cara de velocidade e boa finalização de fora da área. Mas estou com você em relação a pagar quem está no time. O Wesley está falando da finalização do Marinho. Muitos torcedores que gostariam de ver o Marinho também lembraram que ele é um ótimo finalizador de fora da área. E no time do São Paulo a gente não tem jogadores que finalizem de fora da área. Tirando o Pablo Maia. Silas Vicente. Boa noite, Barolo. Se o Marinho jogar, se vier para jogar, somar com o grupo, sabe jogar. É rápido e mais um que gosta de chutar de fora da área. O Dolival já treinou ele no ano passado e já conhece o Marinho. Tem tudo para dar certo. Independente é a mesma coisa. Independente de conhecer ou não, a minha preocupação é com a grana e que tipo de reação que os jogadores do São Paulo vão ter com a chegada de um jogador que não vai chegar ganhando pouco. Com certeza não vai chegar ganhando pouco. Gustavo Gonçalves. Contratar um cara que teve problemas de disciplina e com salário alto. Contratar um cara que teve problemas de disciplina e com salário alto e ainda continua devendo salário para os jogadores. Péssima contratação. Gutenberg do Santos. Eu acho que estou maluco, mas acho que a contratação do Marinho mais assertiva é que a do Pato. Espero que o Pato me surpreenda, mas eu não tenho expectativa nenhuma. Eu encerrei, vou encerrar com esse comentário do Gutenberg, porque muita gente também faz associação do Marinho com o Pato. Ah, porque o Pato está tempo parado, o Marinho pelo menos está jogando. Ah, o Pato não... Se o Marinho teve uma temporada boa, o Pato faz tempo que não tem nenhuma. Ah, porque o Pato é jogador, são dois jogadores. Muita gente está fazendo essa comparação porque o Pato fechou, deve ser apresentado agora uma hora, e o Marinho ainda não. Mas eu quero lembrar a vocês, o Pato está sendo muito bem recebido pelo grupo, porque ele está lá há três meses trabalhando no dia a dia com o grupo, com os jogadores. A SPFC TV fez uma play, fez um vídeo do Pato depois da vitória contra o Goiás, falando dos companheiros, elogiando os companheiros, que ele estava muito feliz de estar lá, que ele está acompanhando o grupo, elogiou o David ali na rodinha. Ele já está entrosado, o Pato. E também, eu tenho certeza que os jogadores olham para o Pato de uma maneira diferente, porque ele não vai ganhar uma fortuna. A gente não tem os números, mas as informações dão conta que ele vai ganhar um salário bem abaixo do que ele está acostumado a ganhar. Ou seja, não vai comprometer o orçamento, não vai melindrar nenhum outro jogador. E o Pato, por característica pessoal dele, ele tem essa facilidade de se relacionar. Ele só brigou com o Daniel Alves, o que já levou para mim a pontuação dele no meu conceito foi lá em cima. Então é mais fácil. O Pato está sendo muito bem recebido, tem o aval do Dorival. Dorival está pedindo paciência e calma para o Pato. O Marinho, sinceramente, eu não sei. Mas em todo caso, gente, eu estou de olho, eu só quis fazer esse vídeo para a gente analisar bem, para eu pegar a opinião de vocês sobre uma suposta contratação do Marinho, que estaria negociando com o São Paulo, e o problema seria o salário. O alto salário que ele ganha no Flamengo, ele teria que aceitar uma redução. Não tem nada certo, não tem nada garantido, mas eu achei importante para a gente saber, para a gente poder discutir também, essas supostas, esses nomes que surgem, porque eu acho que é legal a gente saber a opinião do torcedor, desses nomes que surgem para reforçar o elenco. Para mim, eu acho que ainda precisamos de um meia de articulação. E aí, os caras que estão lá, que têm que trabalhar para conseguir esse nome, para o Dorival ter pelo menos um jogador que ajude na criação do meio de campo. Estou indo para São Paulo, às três da tarde tem os clubistas, lá no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, e à noite eu volto, oito, nove da noite, por isso se inscreva no canal, para você saber ativar as notificações. Às vezes o vídeo entra um pouco mais cedo, mais tarde, quando tem joga fácil lá que eu faço na SBT, entra um pouquinho mais cedo. Então se inscreva, caso você não seja inscrito, quando a gente chegar a 500 mil inscritos para concorrer à camisa, tem que ser, essas duas camisas aqui, tem que ser inscrito do canal, deixar o like no vídeo, participar, é um presente do canal para os amigos do canal, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se encontra às nove da noite, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço e tchau!